Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô viando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Caindo aos soquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retagada Pode ir que eu vou cuidar Oh, aleluia! Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista, te anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, te anima São dias pra lutar Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Ei, olha só! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô assegurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos soquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu que estou na resta, guarda Pode ir que eu vou cuidar